Rapaz, e aí você? Merenda da tarde, é? Cheguei na hora certa. Júnior! Rapaz, tá bonito, cheio de ouro. Quanto tempo que sumiu? Porque hoje em dia fora é porque Gabriel tava me decepcionando demais. Rapaz, aqui é o amigo de Gabriel, gente, que nunca mais apareceu aqui. Não, obrigado, Bel. Eu sou fitness, não como essas coisas. Depois dessa bocada, não será mais o mesmo. Entendeu, entendeu. Entendeu, que não entendeu. Meu amor, o dinheiro passou pra meu lanche, que deu lanche a todo mundo, e eu fiquei no credo, porque eu tô mais, eu tô mais, eu tô mais bonita. Viu? Eu tô tentando, viu? Misericórdia. Não, meu amor, não é 2 reais. Se humilha, é isso, se humilha, querida. É trem, minha fru. Aqui, dá pra comprar, ó. Deixa a sua cara pro meu lado mesmo, vai. Dá uns 20 a ele, se tem dinheiro. Dá uns 20, aí vai ligar pra computar com 20, 20 a ele, meu 20. Vai! Ah, isso aí é a câmera, entendeu. Dá uns 20 aí, vai. Meu filho, tu não tem não, hein. Bora. Não. Ah, vai que missuricagem, só vai dar um dinheiro pra comprar uma merenda, aí. Vem cá. Toma, pronto. Vai, meu filho, vai na parte dele. Que isso, meu? Fica super bom. Já não sabe que eu só pego os velozes? Que isso, velozes e furiosos. Da loja, meu amor, que coisa, da loja. Só os da loja que faz essas coisas, né, mãe? Só se eu gostei dos da loja, meu amor. Ah, entendi. Rapaz. E nem me pedem pics. Sei lá em casa com tudo, já. Bem que você falou que você... Até o coração partir, né? É, que arranque o organismo assim, ó. E me faz... Assim, assim. Essa porra. Assim, assim. Mete, mete da loja. O que você não fez, o outro da loja fez, meu amor. Então, você... Porque eu não fiz o quê, pê? Não. E Thaís, tá sabendo a notícia? Será que... Qual é a notícia boa aqui em Pirajá hoje? Nenhuma ainda, né? Não. Ah, entendi. Não, ela só tem que ir na vida alheia. Ela... Ela senta aqui, mas você sabe... Ah, não, olha a barra que mentira. O barulho é com o Gabriel, viu? É, né, Gabriel? Eu não falo com gente maligna. Vem cá, pessoal. Peraí. Que tatuagem é essa, hein? Ah, eu sei qual é, de cadeia. Vemos brindos. Foi verdade. Quase toda malcriada. Ele falou aqui que ia me levar para consertar. E agora dá errado. Não sou nem, eu sou duas caras barriadas. Você vê o que? Coloria. Ela disse que era bem resolvida e trabalhava. Tá pedindo isso, mole, moleque? Ah, é. Ele disse a mim que ia me levar para consertar. Rapaz, parece que foi de cadeia mesmo, viu? Tá repreendido. Sai? Foi presa. Essa diária detenta. As mulheres que gravam no pau lá de noite. Fizeram essa catuja. Foi presa por quê? E ela foi presa por quê? Foi presa por quê? Pegou o homem dos outros aí. Essa marca não é minha. Essa marca é sua, viu, meu amor? Ah, galera, fica linda com aquele black loiro, não foi? Foi. Estou querendo patrocínio. A gente com destruição, né, rapaz? Estou querendo patrocínio mesmo. Estou ficar loira de novo, e aí? Aí, que amor. Está expressou o cabelo, está sentindo o quê hoje? Esse cabelo abrançado. Aí, só ficou... Hoje, não. Só me estou pintando esse cabelo branco aqui, hein? Eu tinha que dizer. Aqui é sinal. Sinal, é. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tchau. Mas ficou bem bruxado. Ficou bem? Ficasse toda hora por dentro, não subi de novo, ó. Até, não me conheço. Ao contrário do seu, né, bebê? Que tipo de sinalate é isso que você deu, hein? Eu não sei, mas também é que você está bem duro que nem... Ah, eu não sei. Ela foi naquele salão top que tem ali em cima, né? Não. O produto de 2004, o Guarantina. O que é que está acontecendo aí agora? O cara, o moleque é bonito, eu não sei o quê. Ela está vindo jogar a chave, ela é teta. Minha chave, filho. Deixa eu falar a coisa. A menina vem cobrar? Não, não grave não. Por quê, por quê? Não grave não, pai. Não grave não. Por quê? Não grave não, pai. Por quê? Por quê, pai? Não pode, pai. Deixa eu ver o que é que eu grave para o pessoal que deu velho. Ah, Deus.